Porque na mesa até que fica mais fácil A gente aqui vai colocar quatro serpentes dentro da boca Certo? É isso aí, é uma prática que a gente não recomenda que se faça O risco é muito grande, a gente colocou quatro serpentes De maneira diferente, esse é um protesto contra o desmatamento Da Amazônia, cadê a outra? Aqui na mesa até que fica mais fácil A gente aqui vai colocar quatro serpentes dentro da boca A gente vai colocar quatro serpentes dentro da boca E aí 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 é isso aí, é uma prática que a gente não recomenda que se faça o risco é muito grande, a gente colocou quatro serpentes, de maneira diferente, esse é um protesto contra o desmatamento da Amazônia, cadê a outra? A CIDADE NO BRASIL